Bom, nós trazemos agora um alerta do Corpo de Bombeiros, né? Os altos índices de incêndios residenciais que muitas vezes terminam em tragédia tem preocupado a corporação. Segundo as estatísticas dos bombeiros, são mais de 660 ocorrências só esse ano. É, e pra trazer as principais causas e orientar as pessoas sobre esse problema, nós vamos conversar agora com o capitão Vilmar Andrade, do Corpo de Bombeiros. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui amanhã, Bandeirantes. Bom dia, Fred, bom dia, Fernanda, bom dia a todos que nos acompanham. Ô, capitão, eu acho que eu tô sem o seu áudio, capitão. Nós não estamos ouvindo bem o seu áudio. Tá muito baixo. Vamos ver o que aconteceu. Às vezes é um problemazinho bobo que a gente vai tentar resolver aqui. A produção vai entrar em contato com o senhor, não tá saindo nada aí de áudio. E aí a gente tenta restabelecer. Fernanda, a gente tem até muitas perguntas sobre isso. E na minha profissão, assim, na nossa profissão, o que eu mais cobri foram casos de aparelhos eletrônicos deixados na tomada. Muitas vezes dão curto-circuito. Não são todos os casos, mas a grande maioria. Você tem o hábito de deixar carregador na tomada, de verdade? Então, mudei isso, né? Mudei. O meu carregador até fica plugado ali, o que é um erro. Mas eu colocava o celular na cama. Você acredita nisso? Então, a partir do momento que a gente começa a acompanhar esses casos, né? A gente se atenta ao risco que corremos. Então, hoje eu coloco sempre no chão ali, porque aí isso evitaria, por exemplo, que o fogo propagasse se houvesse um incêndio nesse carregador. É porque o aparelho esquenta, né? É, o aparelho esquenta. E aí, num possível curto, pode acontecer aí uma tragédia. Mas você deixa o carregador na tomada ainda hoje? Ainda deixo. Vou tomar uma bronca agora do bombeiro, com certeza. Eu não deixo, não sei se você se recorda de um incêndio que teve aqui por causa de uma churrasqueira que morreu. Pois é. Aquele incêndio ali, no dia que eu cheguei naquele incêndio, eu mudei a minha cabeça. Porque aí eu conversei com os bombeiros e eles me alertaram sobre isso. Falei, Fred, você não tem noção do tanto de incêndio que começa por causa de carregador ligado na tomada. E você deixa o carregador ligado na tomada lá, ele continua sugando energia. Ou seja, você vai pro trabalho, você sai de casa, não fica ninguém, o carregador tá lá, ele esquenta, começa o incêndio, aí você pensa assim, ah, mas não tem nenhum material combustível. Não tem um pano, não tem uma cortina. A própria tinta da parede é um material combustível. É combustível. Acho que retomamos o contato com o Capitão Vilmar. Agora sim, vamos tentar conversar aqui. Bom dia pro senhor. Bom dia, Fred, bom dia, Fernando. Capitão, e a pergunta era justamente essa desde o início. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Esses incêndios, eles costumam ter quais causas mais comuns? As causas mais comuns, como você ainda não estava explicando, materiais elétricos docentuosos, esquecimento de panelas no fogo, esquecimento de cigarro, que a pessoa às vezes é fumante, deixa um resto de um cigarro próximo a um material combustível, panelas ao fogo, então são causas muito comuns. Esses incêndios normalmente dentro de casa, eles se alastram muito rapidamente, né? Por conta ali da quantidade de material combustível dentro de uma casa, é o que o Fred dizia, até a tinta da parede favorece às vezes a propagação das chamas. Perfeitamente, e principalmente hoje em dia nós temos muitos materiais sintéticos, né? E comas, então a gente encontra em forros de mesa, porquinas, estofar, então tudo isso são produtos de fácil combustão e de fácil propagação do incêndio. Em relação à instalação de gás que o senhor mencionou, que tem problemas também, que é comum o incêndio começar ali, o que as pessoas devem observar, que cuidados elas devem tomar para evitar esse tipo de situação? A primeira coisa, a gente recomenda, que sempre que possível, um botidão de gás, esse comum, em cozinha, doméstica que a gente utiliza, o ideal é que ele não ficasse dentro da residência, dentro do ambiente, que ele esteja instalado fora, num ambiente que esteja inventuado. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, não é algo comum. Então, o que a gente chama atenção? A mangueira deve estar em boas condições, dentro de sua validade, ter a certificação, assim como o registro, aquela válvula redutora de pressão, ela também tem validade, ela tem a validade de cinco anos. E muitas pessoas não se atentam a isso. E na maioria das vezes, tem um rompimento, um rompimento que tem naquele ambiente. E uma vez que se inicia um incêndio dentro de casa, o que que eu devo fazer? E o que que eu não devo fazer também? O que que eu não devo? Pensando, vamos seguir nessa linha de raciocínio de vazamento de alíquotos. A primeira coisa a fazer é tentar dispersar aquela concentração de gás ali, que é ventilar o ambiente, deixar o ar correr. E se for num período noturno, jamais, jamais ligue um interruptor elétrico. E as cintas de fagulha podem vir a deflagrar um incêndio, ou até mesmo uma explosão. Em relação a demais materiais, o porventura esteja o primeiro visão. A gente tem o hábito de deixar muitas coisas ligadas na tomada. E além de ser um desperdício de energia, pelo aspecto financeiro, né? Não queremos pagar essa conta no final do mês, tem um risco. Então, aqueles materiais elétricos, aqueles equipamentos elétricos, que não necessariamente precisam ser mantidos ligados na tomada, que seja, que se envolve o hábito de retirar. Panelas. Panelas ao pouco, a gente precisa manter uma supervisão. tanto por risco de atendimento doméstico, como é um atalho de criança, quanto pelo risco de um foco inicial ali, e vir a ter um princípio de até mesmo munição de declarado naquele ambiente. Capitão, o que a gente mais observa em incêndios, geralmente residenciais ou até mesmo em empresas, é que as pessoas, na sua grande maioria, não estão preparadas para lidar com isso. Por exemplo, cito aqui um incêndio que eu presenciei, o início de um incêndio, onde as pessoas, eles jogavam água no local. E é bom ter essa orientação, porque nem todo fogo se apaga com água, né, capitão? Esses dias teve um transformador que nós presenciamos ali, e aí eu fiquei até curioso, perguntei para a equipe dos bombeiros, eles explicaram que como tem o óleo diesel no transformador, então não se pode jogar água, porque é um risco, inclusive, de uma explosão. Perfeitamente, Fred. Pensando em residência, é possível ter um toco numa fritura, por exemplo. E o agente tintura-água é inadequado para esse tipo de situação. A pessoa, o que ela tem que procurar? Manter a calma. O simples fato de eu ter uma panela pegando fogo, com fritura, com manteiga, com óleo ali, pegando fogo, o principal forma de apagar aquele princípio de incêndio é o abastamento. É colocando ou uma própria tampa, ou um tecido em cima, de maneira que eu elimine o suprimento de condurência, que é o oxigênio, e eu venha a apagar. Se eu jogar água, eu posso agravar a situação. Exatamente, capitão. Outro detalhe também é com relação à orientação a crianças, que mexem às vezes, que tem ali contato com fogão, contato com isqueiro, contato com algum objeto, que pode acabar acionando em um incêndio, e os pais não podem vacilar com isso, né, capitão? Porque a gente lembra muito bem que além desses incêndios residenciais que vêm preocupando a corporação, nós temos muitos acidentes domésticos, principalmente envolvendo essas crianças. Então, com criança não brinca, com criança não se perde um minuto sequer de atenção, né, capitão? Criança é uma particularidade, né, Fred? Criança precisa de supervisão constante. Criança, dependendo da idade, ela está curiosa, ela não tem noção de perigo. Então, os pais, os adultos, devem estar sempre atentos. Em relação ao assunto em Paulo, que é um incêndio em incidência, a gente deve procurar endulfar as crianças desde o tempo, com relação aos períodos provenientes do povo. Explicar os riscos que a criança está sujeita. Então, essa consciência deve ser desenvolvida desde o tempo. Em contrapartida, a gente tentar eliminar esses riscos, como seria deixar tópicos, risqueiros, distante do alcance das crianças. O simples fato de eu ter uma panela ao fundo, se eu girar a empunhadura dela, onde eu seguro a panela para transportar, de maneira que eu desculpe o acesso da criança, a possibilidade dela alcançar e puxar, eu colocar a panela, sempre que possível, nas chamas mais distantes, naquelas chamas mais próximas ao mais difícil acesso à criança, sempre que possível, é claro, de maneira que a gente tenha minimizado esses riscos. O adulto sempre tem que estar muito induído nessa atenção às crianças. Ok, capitão, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o capitão Vilmar Andrade, do Corpo de Bombeiros, trazendo informações e orientações à população sobre esse problema de incêndios residenciais. Capitão, muito obrigado.